E aí galera, vou iniciar aqui um vídeo um pouco diferente né, estamos aí em mais um vídeo e esse vídeo é bem interessante, eu achei muito bacana a pergunta né, vou estar respondendo aí mais uma inscrita e antes da iniciar o vídeo deixe o seu like, seu comentário, sua sugestão e bora pro vídeo ter mais enrolação. Essa entrada aí foi foda hein, parece que eu tô tipo assim, só o pó da rabiola, mas pior que eu tô mesmo, muito cansada, acho que vocês perceberam, quando vocês notarem que eu tô com bastante olheira gente, é cansaço e sono, mas como prometido eu iria gravar vídeo toda semana pra vocês e cá estou, independente de estar cansado. Começou gente, os cachorros, então ignorem os latidos. Bem breve, ó, tô com a minha colinha aqui na mão e eu vou estar lendo para vocês a pergunta da, a madame sereia, ela colocou assim, falaram que não pode comer carne de soja quando coloca piercing há pouco tempo, é verdade? Vou responder agora. A carne de soja, né, como todo mundo sabe, né, a carne de soja ela tem bastante benefício aí, né, pro corpo, né, pro nosso organismo, mas, infelizmente, pra piercing, quando você tem o piercing recém perfurado, não é recomendado, tá? E eu vou falar pra vocês o porquê. Vamos lá, ó, ela traz benefícios, né, pro corpo, porém, ela é rica em isoflavonas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. E o que isso significa? Significa que ele estimula aí o processo inflamatório, ou seja, sendo assim, você não pode consumir durante seu período de cicatização, porque vai atrapalhar a sua cicatização, né, significa aí que ele atrapalha, né, pelo período, ele acaba causando aí inflamação, se for consumido. Então, assim, evitem, tá? Ah, quanto tempo? Pelo menos por uns 30 a 40 dias, tá? Após isso, você pode estar consumindo, porém, em quantidades poucas, tipo, uma porção, digamos assim, uma porção ou outra aí por semana, tá? Então, é isso. O vídeo é bem rápido, bem breve, eu achei muito interessante também, né, falar sobre, porque muita gente tá falando que não tem nada sobre aqui no YouTube, relacionado com soja. E é isso, não combina, não comam carne de soja. E, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, enfim, que tipo de conteúdo vocês querem que eu gravo. Pode ser qualquer conteúdo, independente, tá? Eu já vou estar avisando pra vocês, logo, logo vou estar mudando aí os conteúdos, para não ficar um conteúdo muito chato, muito repetitivo, para não interviar com vocês. Por enquanto, estou batendo nessa mesma tecla, porque tá tendo muito pedido, muita dúvida, e eu tô aqui tentando solucionar. Mas me ajudem a gravar outros tipos de conteúdo, deixando aqui a sugestão, tá? E me sigam também no Instagram, deixa o like, deixa aí o seu comentário. Até o próximo vídeo. Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!